Música Cobri o olhar tentando assim não ver A realidade assustadora ao meu redor De algum modo eu tento me arriscar Pois desistir jamais esteve nos meus planos Vou me manter de pé ou até me afastar Mas posso afirmar que nos espera o pulmão Desistir da desistência é minha escolha Eu sei que o mundo está ao meu lado Essa é a razão de vida que eu busquei Toda vez que eu li para esse céu de cores Nessa noite vou conter o sofrimento Até a luz do dia chegar Pois eu tenho uma promessa a manter Quero aqui te entregar Meu amor Eu insisto ainda em não olhar A realidade assustadora ao meu redor De algum modo eu tento me arriscar Pois desistir jamais esteve nos meus planos Quando você vier até ao seu lado está Dentro do que passou e o que o presente nos dá O tom vermelho Desistir da desistência é minha escolha Eu sei que o mundo está ao meu lado Essa é a razão de vida que eu busquei Toda vez que eu li para esse céu de cores Nessa noite vou conter o sofrimento Até a luz do dia chegar Pois eu tenho uma promessa a manter Quero aqui te entregar Meu amor Quando vem a sensação Que que é o final E nada adiantou Ao seu lado nunca me sinto Só podemos colorir Que giro escuro Desistir da desistência é minha escolha Eu sei que o mundo está ao meu lado Essa é a razão de vida que eu busquei Toda vez que eu li para esse céu de cores Nessa noite vou conter o sofrimento Até a luz do dia chegar Pois eu tenho uma promessa a manter Quero aqui te entregar Meu amor Meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri